. 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 O que é isso? 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 Ataque aéreo de precisão aliado. O que é isso? 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 Você obteve informações sobre Operação Honor. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está de volta. 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 Um dos seus aliados está de volta.